Oi meus amores, gente, vou mostrar pra vocês as compras de carne que eu fiz no mercado hoje Enfim, gravar um vlog pra vocês, espero muito que vocês gostem Foi R$200,00 em carne Aqui é o cestão, que vende lá no mercado, onde eu trabalho, é a cesta de carne Tem 5kg de carne e por R$105,00, tá? Vou começar por essa daqui que eu comprei separada Eu comprei costelinha suína Deu R$22,33, tá? Deixa eu ver Pisteca paulista, gente, essa daqui é muito boa R$27,32, aí que tem costela ripa R$40,84 Quase 2kg também, né, de cozinhar Aí eu vou mostrar pra vocês o que vem no cestão Você pode trocar também, sabe? Eu não peguei a carne de porco, eu não gosto muito Aí eu peguei 2kg de frango Vou mostrar pra vocês o que eu peguei aqui na cesta Gente, ó, então tem 1kg de linguiça mista Aí eu peguei 2kg de frango temperado 1kg de carne moída E 1kg de bife, ó Foram essas carnes aqui, gente Vai dar pra bastante tempo, eu acho, hein? Tem bastante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cozinhei o macarrão Fiz o molho aqui E aí, gente, já açoazinha Eu vou almoçar ali na minha mãe, só eu hoje Aí Tô assando carne Ela deu a carne e eu assei a asinha Olha só que delícia Vou deixar aqui no microondas Cheguei em casa, gente Eu vou fazer agora uma bolacha Vou mostrar pra vocês que é de maisena Com leite condensado Aí depois eu vou limpar a cozinha, lavar a louça, vou tomar um banho Preciso lavar esse cabelo, arrumar esse cabelo A situação que tá Mas enfim, aí eu vou mostrando tudinho pra vocês 500 gramas de amido de milho Um leite condensado Que a gente vai colocar até dar o ponto E duas gemas Então não tem segredo, vou colocar o amido de milho, vou misturar com o ovo E o leite condensado A gente dá o ponto A gente dá o espaço a sido Cheguei em casa, ó A gente dávit novo Aqui está a minha massa Agora eu vou fazer uma bolinha, já tá com o garfo Gente, precisei colocar um pouquinho mais de manteiga, sabe? Parece que ia dar errado A massa tava toda esfarelada Aí eu fui pegando aos poucos e sovando Até que Fazer a bolinha, eu vou colocar nessa forma aqui Fiz os biscoitos, ficou assim Agora eu vou colocar pra assar Acho que vai dar mais uma forminha pequena Gente, ó, ficou assim Não tem outra formação, mas ficou bem gostoso Agora eu vou fazer um leitinho com mescal Pra mim comer Fazer um leite com mescal, gente Pra comer ele com biscoito quente, né? Porque tá frio Coloquei aqui, ó, mescal Agora eu vou esperar ferver Bom dia, gente Segunda-feira Olha só como eu estou capotada Tipo assim, tem que não tá frio Muita frio pra vir de bicicleta Na descida, né? Na subida até que tá bom É... Tô chegando no serviço No horário de almoço Que eu saio meio-dia Eu vou lá no depósito Comprar uma tampa lá pro vaso Que em casa quebrou E é isso Uma boa semana pra nós Nessa semana parece que vai ser um pouquinho mais fria Parece que lá pra quarta começou a dar uma esquentada Mas é isso, gente A Isa ganhou o presente da vovó Sim, gente Bem lindo Vem cá Abriu o presente É um bem lindo? Vê pra você ver Um conjuntinho de frio Olha Olha, mãe Maravilha Maravilha? Olha que bonitinho no joelho Tem dois coraçãozinhos Não, mãe Não tem dois, não? Tem Olha a blusinha E aí? O que você achou? Bem bonito Gente, olha aí que eu fiz pra janta Pastel De presunto e mussarela Vamos comer Dá um oi aí Nunca mais apareceu Agora vamos comer, gente Gostoso? Gente, tô fazendo janta pra Levar a comida amanhã, né? Dá oi aqui Oi, meninas Tudo bem? Vou dar uma escovada nesse cabelo aqui na frente Olha que brisilhinha da mamãe Amada Olha que brisilhinha da mamãe Que linda Domingo quem vai ter festinha? Eu Fazendo aqui, ó Uma carne, arroz Que é feijão fervendo Fiz uma saladinha também de pepino Pra me levar É isso Gente, que frio O que está Vou mostrar pra vocês A calça que chegou da Shopee Dá oi aqui pras meninas Tá frio? Tá bom? Tá, gente Eu não posso nem amendoim Olha aí, gente Amendoim empurrado Pra fazer o chá de amendoim É aquelas calças joggers Que assim se diz Deixa eu ligar o flash Que ela é preta Mas dá pra vocês verem Mas ela tem Ela não é jeans, tá? Mas é um pano grosso Tem bolso na frente Tem esse cordãozinho aqui Atrás tem um bolso E é assim, né Ó O pé Ela tá parecendo Bem branquecida Mas ela é bem pretinha, tá? É por causa do flash Foi acho que 50 e pouco Acho que foi 50 e pouco Se eu não me engano Ó, gente Eu não sei muito, tá? Mas tudo bem Coloquei o amendoim, gente É... Vou colocar aqui Um tanto de leite Acho que tá bom, né? Acho que tá bom E aí vou colocar o açúcar, né? E bater Não vou bater muito pro... Pro amendoim não desmanchar Prontinho, gente Eu bati com o açúcar, né? Como eu mostrei pra vocês O leite Agora é só esperar Ferver nosso chazinho E tomar Vem cá com a mamãe Gente, eu falo Vem cá com a mamãe Ai, que gracinha, gente Ai, que gracinha Vem cá, babi Vem, babi Vem, babi Olha que gracinha, gente Olha meu au auzinho Ela olhando pra mim Olha meu au auzinho Gente, eu falo neguinha da mãe Porque eu tenho o costume de chamar ela Cadê a... Cadê a neguinha da mãe? Ela entende? Né, babi? Ela entende? Ai, é isso Ela tá aqui dentro de casa Deixa eu conversar aqui com vocês Hoje, gente Eu fui lá no... Fui lá no dentista Ai, esse dente aqui, ó Que quebrou Vou fazer o transplante nele Eu vou tirar esse, né O que tem Não é muita coisa E vou fazer o transplante do dente Ai, porque, tipo assim Eu fiz o canal Em outro lugar Alguma coisa do canal extravasou, sabe Aí Ou faz a cirurgia Ai, o dentista achou melhor arrancar Porque também nem tem muita coisa de dente ali, né, gente Então compensa arrancar Mas é isso Tá um friozinho Hoje cedo foi Dura, hein Tipo assim, as mãos doeu Mas eu fui bem capotada Frio eu não passei O que eu passei Frio mesmo foi na mão Chega a doer, mano Mas é isso Ó, ó, ó Essa corujinha aí era da Isa Aí ela pegou Mas é brincalhona, gente Pior que criança Ô, Babi Traz aqui, Babi Traz aqui Mas gosta de morder Eita Gente, pensa numa cachorrinha fogueteira Ela arrancou primeiro os olhinhos da coruja E ela fica aí brincando Sozinha Ó, mesmo depois que ferve Eu gosto de dar uma mexida assim Pra ele dar uma engrossada Olha aí, gente Um hinduinho Que delícia Desligar aqui Ai, meu Deus Tá bom Pelando Olha aí Prontinho, gente Olha só Vou tomar meu chazinho Já vou encerrar até o vídeo aqui pra vocês Agora são quase nove horas Vai ficar ali na sala Enfim A gente dá esse vídeo Pra postar amanhã pra vocês